E agora as informações do esporte com ele, Rafael Sanches, beleza Rafa? Beleza não me falta, Cid. Pai, tô com as pernas, tô ficando velho mesmo, hein, Rafa? Tá, né? Tá virilho aqui, cara. Cada jogo é uma lesão diferente, hein, rapaz? A idade chega, né, Cid? A idade chega pra todo mundo, né? É, principalmente pra você. Então, rapaz, ó, a gente falando ontem, oremos, né? Toda vez que ele fala isso, o Londrina ganha. Pois é, vamos começar a falar todo dia. Vamos começar a falar todo dia, ó. Sábado tem Londrina em vitória. Vai perder lá, e oremos de novo. Brincadeira na parte, né? Mas o Londrina ganhou. Vamos começar a ver as imagens do jogo, Cid? O Londrina jogou com várias alterações, né? A dupla de Zaga foi diferente, foi a antiga, né? O Marcondes e o Lucas Costa. Olha lá, ele chegava no lado lateral esquerdo. Não, esse aí, né? Esse, então, o Luiz Henrique. Cara, era o melhor jogador, né? Falando que ele era extremamente habilidoso, estava no banco. É, é, é. Fez o primeiro gol. É a opinião geral da torcida, né, Cid? E ele jogou como ponto esquerdo ali, né? Jogou como atacante, chegou cabeceando. Ele é muito bom jogador. Fez o primeiro gol, a gente já viu ali. Desde o primeiro jogo dele, nós falamos, hein, Rafa? Esse cara é bom de bola, hein? Exatamente. Aí, ó, no segundo tempo, ele que ocasionou, digamos assim, né? O pênalti. Estava com o braço no chão, mas estava aberto, né, Cid? Nessas regras atuais. E ele fez o gol. Ele fez o gol. Pirambu perdeu o pênalti, ele pegou o rebote. Ele é bom jogador mesmo. Bom jogador demais, Luiz Henrique. Teve algumas alterações também. O Pedro Cacho entrou no ataque. Marcelinho voltou, né? Marcelinho de um lado, o Luiz Henrique do outro. Bateu mal. O goleiro pegou ainda, né? Oi? O goleiro pegou e desviou. Mas o Marcelinho de um lado e o Luiz Henrique do outro fizeram uma boa dupla ali, né, no ataque. Aí o gol do Náutico, do Jean Carlos. A bola desviou no meio ali no Felipe Vieira. 2x1 para dar aquele sustinho, né, Cid? O Náutico ainda deu uma pressãozinha no final do jogo. Dalton garantiu ali. 2x1 e o Londrina... Quase ele faz o terceiro. Faz o terceiro ali. O Londrina pelo menos respirou, né, Cid? Não pode deixar os que estão ali à frente desgarrar muito nessa briga contra o rebaixamento. O Londrina terminou na 17ª posição. Está com um ponto só de diferença da Ponte Preta. Dois agora, né, Cid? Dois. Mas a Ponte Preta joga hoje com o Operário, né? E pode aumentar essa diferença, mas vamos torcer para... Torcer para o Operário. Torcer para o Operário. E a Ponte Preta que vai para a terceira. Que se lasque. O problema é da Ponte Preta. A gente quer o Tubarão na 2ª, né? Nunca torcer para a Ponte Preta mesmo. Torcer para o Guarani lá em Campinas. Eu prefiro o Guarani também lá em Campinas, se a gente for, né? Vamos falar de... Vamos ouvir o Marcio Fernandes, então, falando sobre essa vitória do Londrina. A gente ia procurar jogadores com a característica da Série B. Porque em algumas situações a gente teve até um time mais técnico. Um time que talvez com uma condição técnica maior. Mas a entrega, o time competitivo que nem foi hoje, não. Então, esse entendimento que o nosso grupo está começando a pegar. Que essa série, nós precisamos disputar mais, né? Precisamos ser mais competitivos. Para que a gente possa conseguir os resultados que a gente precisa, né? Então, a equipe hoje foi uma equipe que atacou muito o adversário. Não deixou jogar. Diminuiu os espaços. E saiu em velocidade. É o que a gente estava precisando. Graças a Deus, fomos felizes.